Pode chamar ele, vem aí, bimboi, chuchu! Chega, chega, bimboi, M! Segunda batalha, Mafa, 2024, só tem só DJ! DJ! Que eu sei, mais gente só tem queawan, com medo, é bem vaga, não quero te ver! America! Pelo amor, você vai trazer azul, tá aqui, vem pro casa não vai não querer! Nome, de ouro, sai não finden ideia pra fora me tive né! Fim do rio, arrasa, Fim do rio, ex, clara! Me dá pra eu ir! Nome, de ouro, sinto, te vi nao, f Municipal, não faz pra eu ir! Fim do rio, arrasa, fim do rio, ex, clara minha filha, pô! Não faz pra eu ir! Tem pra eu ir! Fim do rio,��서, ele não faz pra eu ir! Fim do rio, volta, fim do rio, chuchu! Tem quem é correto politicamente Enquanto eu sumo último de ficamente Tem quem é desonesto e crucifizente Que purifica o silêncio e não purifica a gente E aí, e aí, e aí, e aí Jurados, um, dois, três E boy, chuchu Passa na próxima palestra